O coronavírus, com certeza, é o assunto mais falado no mundo inteiro atualmente. As pessoas querem saber quando vão poder voltar para suas vidas normais, quando vai acabar a quarentena, quantos casos, como se curar e quando vai sair alguma vacina. E com todo esse caos, com todo esse medo que tá rolando, recentemente tem rolado na internet um boato de que a salvação dessa pandemia pode estar aqui, ó, dentro de uma bíblia. Segundo esse boato, existiria um fio de cabelo dentro da bíblia de cada um. E que, no caso, seria um cabelo de um anjo enviado por Deus. E esse fio de cabelo, então, salvaria as pessoas do coronavírus. Será mesmo que essa história é verdadeira? Bom, antes de tudo, se inscreva no canal se não é inscrito, pra conhecer essa história do fio de cabelo da bíblia que cura o coronavírus. E agora, se você já é um inscrito, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí logo no início do vídeo. Ainda mais porque vocês estavam pedindo muito pra gente trazer esse vídeo aqui. Então agora, se já deixou o joinha e já é um inscrito, bora pro vídeo. Puxa a vinheta. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Lucas, cabelo de anjo Marques. Opa, galera. Eu sou o Daniel Bíblia Molo. E recentemente, galera, começou a rodar na internet alguns boatos que diziam que dentro da bíblia, dentro da bíblia de qualquer pessoa, aquela que cada um tem guardado na sua casa, estaria a salvação para o coronavírus. E no caso, não seria sobre a palavra de Deus ou algum texto que falaria qual seria a cura, mas sim algo físico que podemos encontrar dentro das nossas bíblias. O boato na internet diz que em todas as bíblias existe um pequeno fio de cabelo. E esse fio de cabelo da bíblia seria usado para combater essa nova pandemia que está circulando. E aí, quando você encontrar esse fio, você pega ele e coloca ele dentro de um copo d'água. E depois, galera, com aquele fio dentro de um copo d'água, é só você beber a água. E pronto. Você vai estar imune contra o Covid-19. Meu Deus do céu, que história é essa? Será que isso é verdade? De onde surgiu esse boato? Como que um cabelo e por que um cabelo deixaria você imune ao vírus? É, não é um simples cabelo, né, amigo? É um cabelo de anjo, enviado por Deus. Entendi. Bom, será mesmo que Deus, então, enviou um cabelo de um anjo sagrado com poderes mágicos? Mágicos não, né? Divinos, né? Para poder curar o coronavírus. Bom, antes de tudo, a gente trouxe aqui, galera, uma bíblia. A gente não, né? O Dani trouxe essa aqui, a sua bíblia? A bíblia que eu usava uns anos atrás, ó. Tá, beleza. Fecha aí, fecha aí, vai que voou já algum cabelo aqui. Meu Deus do céu. A gente tá com essa bíblia aqui, pode ver que é uma bíblia novinha, da época de Jesus. Jesus, tem uns 10 anos essa bíblia, eu acho. Vamos procurar aqui, então. Segundo o boato, você pode passar a folha e aí você pode encontrar de 1 a 20 fios de cabelo. Caraca. Eu escutei umas tiazinhas falando que encontrou 20 fios de cabelo. Nossa, então tinha que distribuir para salvar várias pessoas, né? Bom, vai, vamos folhear aqui, vamos ver se a gente acha algum fio. Mano, nenhum cabelo ainda. Mano, nada? Nada, deixa eu procurar também, vai que eu sou escolhido. Se a gente chacoalhar ela. Eita, não vai ver não. Cadê, velho? Só tem escrita, mano? Não tem nenhum fio de cabelo. Ó. Que isso? Será que deu o fio de cabelo? Uma trança, nós achamos uma trança. Mano, ó, ó. Olha aqui. Mentira, é onde? Não é? É sim. Aqui, ó. Achei o pelo, tava aqui, ó. Mas não dá, já sumiu. Vixe, a nossa cura. Ah, não, mano. Não, você zoou, tá vendo? Eu zoei o quê, velho? Cabelo, velho. Como assim, não zoei não? Você viu, velho? Sumiu, velho. Ah, mas não é cabelo. Ok. É um pelo da Bíblia, que tá desfazendo aqui da sua capa, mano. É. Então, acho que aquilo também era, ou não? Era amarelinho aquele, né? Era o cabelo de anjo, mano. Você perdeu. Perdi, velho. Acho que ele sumiu, velho. Não acredito, velho. Pesca, mortal. Beleza, nada. Semeador. Ó, olha o que eu achei, galera. Não sei se vocês vão conseguir ver. É um cabelo, velho. É um cabelinho. E aí, agora? E agora? Cadê o copo d'água? Vai fazer o copo d'água? Aqui, meu parceiro. Já tá até aqui. Pronto. Bom, então você achou o cabelo, então tem que beber isso aí, pô. Eu não vou beber nada de cabelo, não. Mas como nos últimos dias vocês só estão falando sobre isso, e inclusive pediram pra gente explicar a verdade sobre essa história, vamos explicar agora como tudo isso começou pra vocês entenderem certinho, beleza? Tudo começou por um áudio do WhatsApp, onde uma mulher estava dizendo que era uma profetisa, e que tinha uma revelação de Deus para fazer. Durante um sonho, a mulher teria recebido uma suposta mensagem de Deus, falando pra ela sobre a suposta cura do Covid-19. E ela, como mensageira, deveria compartilhar essa história para o mundo. Nesse áudio, ela dizia que todas as pessoas que têm Bíblia em casa, deveriam folhear ela folha por folha, até encontrar um fio de cabelo bem fininho, em alguma página da Bíblia. Segundo essa mulher, Deus disse que todas as Bíblias teriam esse fio de cabelo dentro, poderia ser um ou até mais do que um, que seria um fio de cabelo de anjo enviado por Deus. E aí, quando você encontrasse esse cabelo, era para colocar dentro de um copo d'água, e dar para todas as pessoas de casa beberem. Todos estariam imunes ao Covid-19. Depois disso, não demorou muito para várias pessoas aparecerem na internet, dizendo que foram curadas. Ou que estavam encontrando vários fios de cabelo na Bíblia, e isso seria um sinal de que toda a história seria verdade. Olha o áudio que a mulher gravou e mandou, se liga. Gente, não sei se vocês receberam uma mensagem, mas uma menina aqui hoje, enxergando onde eu moro, recebeu uma mensagem de uma mulher que ela não sabe quem é a mulher. Essa mulher falou que já enviou essa mensagem para as pessoas que ela podia. Ela pediu para que todos abrissem a Bíblia, quem tem a Bíblia em casa, folha por folha, devagar, que dentro da Bíblia, de todas as pessoas que tem a Bíblia em casa, vai ter um cabelo. Olha! Caiu um pedaço de feijão. Isso não foi só com uma pessoa ou outra não, galera. Muita gente no Brasil está acreditando nisso. E estão então procurando na Bíblia um fio de cabelo para depois beber com água. Não precisa pegar nenhum cabelo da Bíblia e muito menos beber ele, tá galera? Pois tudo isso é apenas mais uma história da internet, que não tem base e prova nenhuma. E após a repercussão dessa história, começaram a aparecer outras histórias parecidas. Como por exemplo o caso de um pedaço de carvão, que eram encontrados no pé das escadas das casas, durante a epidemia de febre amarela que aconteceu no século passado. Então ao invés de cabelo, teve uma época que já foi carvão. Uma moradora de Belém do Pará, disse que sua avó contava que naquela época, as pessoas ficavam procurando na escada algum pedaço de carvão. Que no caso teria a mesma função do fio de cabelo na Bíblia. Curar. E segundo essa moradora lá de Belém, a sua avó inclusive teria encontrado esse pedacinho de carvão na casa dela. E coincidência ou não, ninguém naquele período ficou doente. Mas parece que dessa vez, as pessoas estão levando mais a sério a história do fio de cabelo. Até porque supostamente, o Papa Francisco também teria sonhado com isso. O sonho do Papa Vocês se lembram que essa história do fio de cabelo começou a circular, quando a gente falou que uma profetisa teria sonhado com esse lance do fio de cabelo, e deveria repassar essa mensagem para o mundo? Não teria sido só ela, o próprio Papa também teria sonhado isso. Deus teria feito uma revelação a ele, no seu sonho, dizendo a mesma história, que a cura do Covid-19 estava na Bíblia, através de um fio perdido. Só que a historinha, em vez de colocar num copo, dizia que tinha que colocar em um recipiente de 20 litros, e dividir essa água com várias pessoas. E as pessoas só ficaram sabendo desse sonho do Papa, porque o Papa teria divulgado ao público toda essa história, para as pessoas se prevenirem contra o Covid. Mas não demorou muito para a própria Igreja Católica, desmentir essa história, e dizer que o Papa não sonhou nada disso. Eu não vi nenhum pronunciamento, nenhuma fala do Papa falando isso? O povo é engraçado, né? O povo conta a história, e depois você fala, mas você tem que falar, mas tá, de onde isso? Quem falou? De onde você tirou essa história? Que Papa! Ou seja, galera, essa história é falsa. Nenhuma informação oficial foi divulgada a respeito desse assunto. Até porque, galera, é uma história que não tem muito nem pé nem cabeça, né? Convenhamos. Isso porque tudo que o Papa fala, ou faz de importante, é registrado na televisão, na internet, em rádio, em qualquer outra mídia. Porém, galera, essa história nunca foi apresentada. Então, se algo realmente tão importante assim, tivesse acontecido, a gente com certeza iria saber. E as notícias estariam em todos os jornais, em todos os sites, do mundo inteiro. Não apenas em um site ou outro duvidoso, tá ligado? Facebook, WhatsApp, agora já é forma de... Propagar fake news. É, só tem isso. De acordo com o padre Bruno, Papa Ponza, de Moçambique, ele disse que o Papa nunca faria uma coisa dessa. E ainda diz que essa história é tão absurda, que quem inventou isso, deveria ser considerado como um terrorista. Por estar brincando com a fé alheia. Então, para finalizar esse assunto, nada foi provado. Nem na questão científica, e muito menos na religiosa. Pois essa história não surgiu de nenhum dos dois. E os religiosos também dizem que essa história não é real. Pelo menos não foram eles que tiveram essa visão. E a ciência, por sua volta, também disse que não tem como curar o Covid-19 com um fio de cabelo bebido na água. Mesmo que seja um fio de cabelo de anjo, né? Mas se por algum motivo, você aí é um cristão, e acredita nessa história, aí já é uma outra questão. Pois essa história acaba se tratando mais de uma questão de fé, do que uma questão científica. Se você acredita, às vezes acaba até funcionando, né? Para você. Pois a fé move montanhas. Se você tem fé, ninguém vai tirar ela. Mas não acredite, e espalhe tudo que você vê na internet. Sem contar também, galera, que esse lance de encontrar um fio de cabelo dentro de um livro, é algo extremamente comum. É, é tipo falar, vamos sacudir o teclado, e ver se não sai um cabelo ou uma unha. É, tudo que a gente mexe, que está aqui abaixo da nossa cabeça, pode ter um fio de cabelo. Ainda mais se for um objeto que a gente vai passando folha e folha. Vai lendo, né? E guarda ali, quando você vê, pode ficar um fio de cabelo mesmo em uma folha ou outra. E só para vocês terem uma ideia, cerca de 100 fios de cabelo caem naturalmente por dia. Ou seja, você não tem controle de onde pode ter um fio de cabelo ou não. E é por isso, então, que se você tem uma bíblia, há uma grande probabilidade dela conter um fio de cabelo seu, ou de alguma outra pessoa. E sem falar também que a cura do coronavírus não é tão simples assim. Não estamos querendo mudar a fé de ninguém, galera. Nada disso. Mas se isso realmente fosse verdade, poderia ser, né? Não teríamos tantos óbitos no mundo inteiro. É por isso que, mais uma vez, essa história é mais uma história fantasiosa da internet. Se você quer ter fé, tenha fé no que você quiser. Seja um cabelo, seja uma pilha, seja um carvão, né? Que a gente contou. Carvão, exatamente. Não importa. Fé é fé. Agora, uma coisa é certa, galera. Temos que saber diferenciar quando isso é uma crença sua ou quando isso é uma verdade absoluta que serve pra qualquer um, independente da religião dele. E é por isso, então, que não podemos afirmar que um fio de cabelo vai curar ou vai deixar as pessoas imunes ao Covid-19. Eu acho que, assim, se a pessoa pegar o Covid, mano, ela tem que ter fé. Isso é primordial, sabe? Se ela for uma pessoa religiosa, óbvio. Mas ela tem que procurar o tratamento certo, né? Porque senão ela vai perder tempo. E aí, quando o vírus estiver já agravado, como é que ela vai se curar? E o que adianta também da pessoa, às vezes, ter fé nisso, mas vai no lavar as mãos, cõe contato na boca, e acaba... Tá aí na rua. Tá na rua com várias pessoas. Conversando com várias pessoas, tocando nos outros. Vai pegar o coronavírus de qualquer jeito, sabe? E é por isso, então, galera, que só pra fechar esse assunto, nós temos que ter fé. Isso é uma coisa que todo mundo tem que ter. Seja em qualquer coisa, em qualquer objeto, em qualquer divindade. Mas a coisa mais importante é ter precaução pra evitar que qualquer coisa aconteça. E se você, por algum motivo, se sentir mal, achar que tá com sintomas do Covid, ore, mas também procure o tratamento certo. O quanto antes. Não vamos brincar, não, criando as historinhas, porque esse negócio é sério. E, galera, só pra finalizar, não estamos dizendo que a mulher profetisa do começo do vídeo não sonhou com nada disso. Às vezes, ela realmente sonhou e, às vezes, ela realmente acredita nessa história. Tá tudo bem, é até o direito dela. Mas, como já falamos, essa história do fio de cabelo não tem embasamento para a cura. Mas, mesmo assim, galera, não estamos aqui para criticar ou derrubar a fé de ninguém. Eu tenho a minha fé, você tem a sua, o Dani tem a dele e nós todos temos que nos respeitar. Então, se mesmo assim você acredite em tudo isso, tudo bem, só não ignore as recomendações contra o Covid-19. Então, agora, vamos falar rapidamente quais são essas recomendações. Cuidado com a higiene, lavar as mãos. Continue tendo sempre cuidado com a higiene. Sempre que puder, lave as mãos com água e sabão. Se tiver com algum contato com o mundo lá fora, rapidamente, passe um álcool em gel na mão ou lave mesmo com água e sabão porque o sabão já é bastante eficiente, viu? Use máscara sempre, mesmo que você não esteja sentindo nada. É sempre para a sua precaução. Se você, por algum motivo, tem que ir no mercado ou tem que ir ali para comprar comida, não importa. Se é uma saídinha rápida, coloca a máscara. Não custa nada e já vai te ajudar de montão. E o mais importante, evite aglomerações. Por mais que tudo esteja parado, quando voltar, vamos com calma. E sempre, galera, tome cuidado. Pois assim, não iremos salvar apenas as nossas vidas, mas também a vida daqueles que amamos. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. E esperamos também que vocês tenham entendido tudo isso. Essa história é mais a respeito de um sonho, de uma pessoa, um sonho bem legal, que cada um acredita se quiser, mas o importante mesmo é você não ignorar as recomendações contra o Covid-19. Quer beber o fio de cabelo? Bebe. É, faz o que você quiser. Você acredita nisso? Agora. Não bebe e não sai pra rua, né? Exato, né? É só isso. Segue as outras coisas também, se te fazem bem. É, vai somar, né? Piorar não vai. Agora só não deixe de fazer as outras coisas, porque senão realmente... Mas com certeza um água com cabelo não vai matar ninguém. Bom, eu já tomei aqui meu copo tudinho, mano. Vamos ver. Bom, é isso, galera. A gente só fez esse vídeo porque vocês pediram muito nas nossas redes sociais, aí a gente teve que pesquisar a respeito. Mas espero que tenha ficado claro essa ideia de como isso surgiu e de que cada um, independente de tudo, deve seguir a sua fé. É isso, então. Compartilhe esse vídeo para mais uma pessoa para descobrir essa história e repasse também a verdade para ela. E é isso, então. Se você ainda não é inscrito no canal, galera, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. É de graça, é rapidinho, não custa nada. Dá um clique aí. Siga a gente também nas redes sociais. É só pausar aqui e ler o nome e procurar a gente em seguida. E aproveite também se você tiver mais sugestões, mais temas legais, pode enviar lá no nosso Instagram que eu estou de olho em tudo. Bom, é isso, então. Siga a gente também no canal Você Sabia Plus, que é o nosso canal secundário. E aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Bom, galera, nós vamos ficando então por aqui. Te vejo amanhã. Isso tudo, pessoal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.